Música Ossa! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Para Quem Os Tem Hoje connosco temos António Gonçalves Presidente da Associação Portuguesa dos Jovens Enófilos António, porquê que não começas por uma pequena apresentação sobre ti? Pá, António Gonçalves já não me tratava há muito tempo assim António Pimentel ou António Oliveira Pronto, sou aluno do Iza Estou no quarto ano, de três anos, atenção Não és o único, com certeza, aqui no Iza Sou de Coimbra E sou o presidente da Associação Portuguesa dos Jovens Enófilos Fui recentemente eleito E pronto, sou forcado Até recentemente, com umas lesões, jogava rave Aqui no Iza só E pronto E porquê que escolheste o Iza para ir estudar? Pá, muito simplesmente Nunca me vi a trabalhar no escritório E quando entrei-me esforcados Pá, aí no décimo ano Comecei a visitar mais quintas Mais, estar mais no campo A acordar cedo, a ver o campo Depois comecei a estagiar E a viver mais o que é que era a vida de campo E apaixonei-me E pronto E foi mais para essa decisão E estava em decisão entre economia Ou agronomia E rendi-me ao campo E rendi-me ao que é que quero ser para no futuro E o que é que quero fazer na minha vida E pronto E esta aqui Pela associação Fala-nos um bocado dela Como é que se formou E o que é que é Então a associação Ai A associação foi fundada Em 94 Por alunos como nós Que andavam aqui no Iza Estavam em Enologia E é muito para Um grupo de jovens Que tenta partilhar o seu conhecimento com vinhos Com vinhos O que é que estão a aprender E mesmo ganhar conhecimento pessoal Trabalharem-se a si mesmos Para o futuro E é uma associação de jovens Para jovens Que pronto Pretende dar a conhecer A toda a gente O que é que é o mundo dos vinhos E porquê é que gostamos tanto de vinho E como apreciar um vinho E não ser só o vinho Aquela coisa para ir para os copos E pronto E pronto É muito isso Muito bem Então disseste-nos Fostes Recém-eleito Presidente da associação Então que objetivos E atividades Têm planeadas Para este ano Para este ano Temos Temos Lá está Uma atividade aqui no Isa Também E vamos estar Vamos estar A marcar mais presença Nas redes sociais Vou dar aos Quizzes da semana E ao vinho da semana Que partilha um bocadinho mais No dia-a-dia Com as pessoas Conhecimento sobre vinhos E sobre a vinificação E depois Mesmo o mundo dos vinhos Que é no Instagram À quarta-feira E à sexta-feira O vinho da semana Que é uma sugestão Para o fim de semana E pronto E depois Vamos pegar outra vez No nosso podcast Que é o Muita Parra Pouca Uva Esta parte é mais focada Nos três meses do verão Em que já não estamos cá E é mais difícil Combinar atividades E temos Fazemos alguns diretos Vamos fazer alguns diretos Com personalidades do vinho E para manter os nossos sócios Entretidos E pronto E dar a conhecer também O que é que é o mundo das vindimas No verão Que é o ponto alto Do ano dos vinhos Muito bem E como é que surgiu A oportunidade de ser Presidente E porquê é que Porquê é que Diz-te aceitar Esse desafio Então o ano passado Convidaram-me Para integrar A equipa da APGED Era secretário E pronto E estive muito empenhado Ao longo do ano E chegou ao final deste ano Os mais velhos Iam começar a trabalhar Iam começar a estagiar A ir para fora O antigo Presidente Foi para a Argentina Vice-Presidente Estão todos a trabalhar Seja os que foram para vinhos E os que estão Na área do direito Na área da gestão E economia E portanto A direção Ou assim A precisar de uma renovação Eu entrei Para renovar Como Presidente E preencher um bocadinho Todos os escalões De primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Primeiro ano de mestrado Segundo ano de mestrado E pessoas que já estão A trabalhar Para termos assim Uma visão muito alargada De como é que vamos levar Esta associação para a frente E também perspetivas de futuro Muito bem António Para quem nos está a ouvir O António presenteou-nos Com um vinho O Correios Signature António agora pedia-te Para falares um bocado Sobre esse vinho E já agora Se nos deste Uma pequena explicação De como fazer uma prova Assim Muito resumidamente Já agora Então a experiência A experiência De provar um vinho Começa com a garrafa Quando vês a garrafa Na prateleira de sítios É esta a garrafa Que eu vou abrir hoje Seja para que ocasião for Se for para ver com os amigos Se for para levantar A levar a casa Dos pais da namorada Para oferecer Onde está alguém Vais sempre olhar para a garrafa E a garrafa vai dizendo Algumas coisas chaves Se é bonita Se não é bonita Se tem estilo Se vai dizer as castas O ano A região O tipo de vinho que é E assim começas a ter A primeira ideia Depois abres a garrafa Vês a rolha A rolha também é um Fator muito importante Para começar a ter uma ideia De o que é que o vinho vai ser E consoante a qualidade da rolha Vais perceber Pronto, este vinho vai ser Um vinho melhorzinho Ou piorzinho E pronto Depois abres a garrafa Serves num copo Não num copo como este Mas É bem, é o filme que se arranjou Mas este já é bom E pronto E aí começas a primeira parte da prova Que é do olfato E a observação do vinho Da cor O que é que reflete A cor do vinho A opacidade do vinho Os aromas no nariz Dás uma voltinha também Para oxigenar mais o vinho E captar mais aromas E pronto E depois Raciocinas e racionalizas Esses aromas Do teu cérebro E vais pensar O que é que isto vai ser E depois vais tentar Encontrar estes aromas Na boca E pronto Isto é a prova mais básica Que existe É tentar Racionalizar a cor Os aromas E o que é que sentes na boca E depois É o final de boca Que se é agradável Se é persistente O que é que sentes com o vinho E pronto Este vinho aqui É mais É um vinho mais cordial Mais para ver com amigos Ou acompanhar uma refeição É um vinho muito português É um vinho muito de ouro Nós temos O luxo De termos um país Que tem tantas regiões diferentes E que são Produzem vinhos mesmo Diferentes Este vinho é um É um vinho Muito português Também Com quatro castas portuguesas É um blend E pronto É bom para Estar aqui com amigos E beber um copo E pronto E relaxar um bocadinho Não é nada A nossa Saúde A nossa Top E é de facto Muito bom Exatamente Muito obrigado António Estavas a falar Tem várias características Para ti Quais os aromas E características Mais essenciais Para considerares Um vinho bom A primeira parte É não ter defeitos É não ter Não ter ali Coisas Que Que Sejam mais negativas Seja bafo Um mofo Coisas assim Depois É a cor do vinho Se está ligado Pronto Se consegues ver Se é homogéneo o vinho Há vinhos que depois estragam-se E não ficam assim Tão homogéneos Se tem pedaços de rola A flutuar Que não é o caso deste Isto são tudo indícios Que um vinho pode estar mal Pode estar estragado E Para mim Um vinho bom É Sobretudo Muito equilibrado Com Com O acidez Com os bons taninos Com Dependentemente Dependentemente das castas Vamos ter Aromas Aromas diferentes E Expressões diferentes Das castas E da região Que são influenciadas Pelo clima E Acho Um vinho bom É um vinho que se abre Que se bebe Que se gosta É uma coisa muito subjetiva Todas Todas as pessoas Têm gostos diferentes Claro que Uma pessoa que prove mais vinhos A conhecendo mais vinhos Mas se calhar Vai influenciar um bocadinho mais os outros Mas sobretudo É um vinho bom É um vinho que vocês gostem E que se sintam confortáveis a ver E que se sintam confortáveis A dar outro a provar E E pronto É muito isso Boa explicação António Agora podia-te Se nos pudeste explicar O que é que um inólogo faz E já agora Que características é que tem de ter É que se tem de ter Para ser um bom inólogo Um bom inólogo É um artista É mesmo um artista E o vinho É a nossa tela E vamos pintar Expressar Expressar o que sentimos com o vinho Isto é o lado mais romântico da coisa Claro que O vinho é um mercado No fundo E temos que Seguir o que os clientes querem Mas sempre A maior parte dos inólogos Cheguem O seu Há inólogos mais clássicos Inólogos mais modernos Inólogos que Pensam muito no futuro Inólogos que vão buscar Muitas coisas Ancestrais Podemos pensar Em castas ancestrais Ou os vinhos da talha Que voltaram a estar na moda Recentemente E no futuro Sei lá Mandar vinho para a lua Debaixo do oceano Atlântico Coisas assim Um inólogo tem que ser criativo Tem que ter uma boa capacidade De gerir pessoas Porque é um trabalho Que vai mexer com Não só as pessoas da adega As pessoas do marketing As pessoas da parte da gestão Os recursos humanos As pessoas da vinha Tudo isso São muita gente E tens que Fazer uma boa gestão de pessoas E ser afável Ser simpático E depois vais ser reconhecido Por isso E ter uma boa rotina de trabalho E depois é ter muita atenção Nos fatores básicos do vinho Que é os cuidados na adega E a vinha E a vinha que é o mais importante Que é onde vem a uva E se uma vinha estiver bem cuidada A uva vai ser boa E o vinho depois Vai ser tendencialmente melhor Muito bem António Muito obrigado Por teres respondido a estas perguntas Agora vamos passar À primeira rúbrica Do nosso podcast Que é o Preferias Nós vamos dar-te duas opções E vais ter de escolher Qual é que tu preferias Estou a bem Começando Cerveja Ou vinho Vinho Sim Sim Claro Coimbra ou Lisboa Coimbra Sim Cães Ou gatos Cães O pecado Ou o magusto O magusto Porquê Já agora Apesar de ter Algumas más recordações Do magusto Acho que Talvez me meta menos gente E eu Gosto Gosto de ter mais espaço E se calhar É por isso Uma festa mais caseirinha Sim É mais para a malta do Isa Exatamente Vinho tinto Ou branco Tinto Cirá Ou tinta ruriche Tinta ruriche Pronto Lá está E depois vai de gosto para gosto Claro Muito bem Vamos passar então para outra rubrica nossa Que é a resposta rápida Vamos fazer uma pergunta E tens de responder o mais rapidamente possível A primeira coisa que te logo te vier à cabeça Ok O teu prato preferido Sushi E qual é o vinho Melhor vinho para acompanhar o sushi Branco Branco Qual Não vem assim Eu O Barçantes Em cruzado Muito bem O que banda favorita As quatro e meia Muito bem Outro curso que tiravas Economia A melhor parte Estudar no Isa Ou Vinho favorito Não tenho Não tenho vinho favorito E casta favorita Turiga Nacional Muito bem Ora bem Agora vamos para o nosso último jogo Que é o Sob Pressão Em que vamos fazer umas perguntas Assim um bocadinho mais Difíceis Em que podes escolher Não responder a uma Só a uma Quantas? Acho que são cinco Tenho a certeza Mas se eu me lembrar de alguma Vou-te fazer Atenção Ok Ora bem Primeira pergunta Qual a pior cadeira que tiveste no Isa? Algebra Sem Sem Foi uma das piores Quarto Acho que partilhamos do mesmo sentido E a melhor cadeira que tiveste no Isa? A melhor Final sociológico A primeira Pronto Qual é a pior parte De estudar no Isa? A pior parte É acharem que todos Somos uns bêbados e brigões É verdade Não é mentira Ah um rótulo Há bocado dissestes Não tinhas vinho Não tinhas um vinho preferido Mas qual é que é o pior vinho Que tu já experimentaste? O pior vinho É um chamado veneno Veneno? Agora vou fazer Vou fazer menção A um amigo meu Que é o Afonso Ferreira Cabral E ele trouxe-nos um vinho Já me tinham falado Do veneno E é bem mau Ao fim do terceiro copo Já é bom Já é bom Ah claro E ao fim dos copos Tudo fica bom também Não é? Qual é para ti A pior casta? Que pá Que nem devia existir Foi mesmo Um erro Acho que não há pior casta Acho que há castas Que não deviam ser Tanto usadas Como são Porque temos cá Castas comparáveis E talvez melhores Mas acho que não Acho que isso da pior casta Não existe É uva na mesma Então casta Deixa-me só fazer uma pergunta Que casta é que tu achas Que iria ser menos usada? Menos usada? É pior que a gente insiste Mas não é Estou a liga nacional Porque Eu acho que é uma casta Muito portuguesa Mas Está a ser usada Em todo o nosso território E E às vezes E muitas vezes Não exploram o potencial Todo da casta Depois usam Em blends Quando não é necessário E coisas assim E acho que Como é tão famosa A das castas mais famosas Portuguesa Mais famosa no mundo Põe muitas vezes Se calhar Põe em Tauriga Nacional Não sei Para nome Mas Mas sim Atenção A Tauriga Nacional É Para mim É a minha casta favorita Exatamente Olha e Reformando agora Esta última pergunta Da pior casta Qual é que é para ti A casta mais difícil Trabalhar E de fazer um bom vinho Por exemplo Pai isso Para mim já é mais complicado Eu não tenho assim Muita experiência Pois também É verdade Não digo casta Mas digo Conseguir Vinho De vinhas velhas E manter vinhas velhas Sobretudo manter vinhas velhas E acho que isso é que é o mais difícil Muito bem Ora bem Estamos agora a chegar ao final Do nosso episódio E agora pedi a-te António Que contasses Uma história caricata Pode ser no Isa Pode ser das tuas aventuras No estágio Dos forcados Se tiveres mais do que uma Também pode ser Estás completamente à vontade Ah história caricata Posso ver como é que chumbei a energia vegetal Pode ser Acho que sim É uma história Foi um agosto fatídico Em que os copos levaram Agora a melhor de mim É a melhor de muitos E acho Seis da manhã Aquilo foi uma quinta-feira Nós tínhamos Sexta-feira de manhã Às oito e um quarto Fisiologia vegetal E Agosto Novembro Prio Chuva E Pronto Houve ali uma data de confusões à porta Vocês de certo se lembram E Eu e mais Um grande amigo meu Mais por causa dele Ficámos até ao fim Coisas Era estúpida Do Isa E E acho que quando estamos cá no Isa É muito puxado Pelo menos quando eu cheguei cá Honra Honra Arraça Arraça E tal E pronto E ficámos até ao fim Depois todos encharcados Decidimos Epá Agora já não vamos para casa Quero vamos fazer a casa Vamos ficar aí na sala 24 Para dormir E pronto E foi a decisão mais estúpida da minha vida Sobretudo porque A casa dele era literalmente Atravessar a rua À frente do Isa Literalmente E pronto Acho que apanhei uma hipotermia Estava branco Estive Pá E uma semana de cama E pronto Às 8 da manhã Quando faltavam 15 minutos para lá começar Eu já estava tão em Tão Um tasto basicamente Fui-me no autocarro Fui para casa E pronto Chumei Fiz o dia e tal Pronto Copes 1 António 0 Exatamente Exatamente Não subestima os copes Atenção Será que não E agora para terminar Gostávamos que deixasse uma mensagem A quem vai entrar para o Isa A quem já cá está Uma mensagem Um apelo Para que os jovens se juntem à APG Eu acho que Para se juntarem à APG Tem que gostar muito de vinho Mas Saberem ser moderados E é preciso aprender E normalmente só se aprende cá Isso no primeiro ano E talvez mais tarde E É uma faculdade que puxa muito Para Para As diversões a mais Abuso E Aprender a ser moderados E Vão se divertir muito mais Não se vão meter em confusões E Depois Quando são moderados Têm melhores conversas Podem Ir a mais sítios Por exemplo Vão a feiras de vinhos Não apanham aquelas cadelas monstras E Conseguem estar a falar com os enólogos E É uma experiência muito gira É mesmo Acho que até é mais giro Do que provar os próprios vinhos das feiras É falar com os enólogos E Que ser isso Se quiserem seguir vinhos Empanhem-se Provem muito vinho Falem com muitas pessoas E Gostem Gostem Apanhem o gosto À vinha Que Do campo é que sai tudo E Obrigado António Obrigadíssimo Muito obrigado António Foi o nosso Agradeço eu Agradeço eu Obrigado António A nossa alta pressão A nossa alta pressão A nossa alta pressão Para a próxima Vai ser pior então 2.0 Não 2.0 Está bem Mas vais te arrepender dizer isso Daqui a uns anos Quando eu tiver para aí Uma casa de vinhos Vem cá Vens cá Vens cá E aí logo fez Mas provavelmente com outros Espero eu Quando tivesse uma casa de vinhos Também espero já não Forra Muito obrigado António Até uma próxima E obrigado a todos Obrigado Nossa